O Autódromo de Cordeirópolis, no interior paulista, foi parte do palco das disputas de mais uma etapa do Mitsubishi Cup. Vamos conferir. Um misto de percurso que teve autódromo de terra, pedreira, canavial e areia. Essa foi a mistura perfeita para a etapa da Mitsubishi Cup em Cordeirópolis, interior de São Paulo. As duplas largaram na pista de terra do Autódromo Valdemar Fragnani, que tem 2 mil metros de extensão, com duas retas de 350 metros e 320 metros. Logo depois, os competidores passaram por uma pedreira repleta de curvas com muita técnica e seguiram por trilhas em meio a plantações de cana-de-açúcar. No ano que comemora 20 anos, a Mitsubishi Cup traz nomes que fazem parte da história e convidados para disputar a prova. Nesta etapa, a homenagem ficou para Lucas Moraes e Kaique Bendivoglio, a dupla mais jovem a ter conquistado o título da temporada. Eles fizeram bonito e venceram a prova desbancando os pilotos da categoria L200 Triton Sport R. Também a cada etapa, rivais históricos que fazem parte da história do automobilismo nacional são convidados para protagonizar no disputa a bordo do ASX-RS. Nesta etapa, duas lendas das duas rodas Zé Hélio e Dimas Matos. O multicampeão Zé Hélio tem em seu currículo 5 vitórias no Rally dos Sertões, 3 participações no Dakar, além de inúmeros títulos brasileiros nas motos. Mesmo assim, vem se aventurando nos carros e chegou a participar de duas temporadas da Mitsubishi Cup em 2013 e 2012. Dimas Matos tem mais de 30 anos de experiência em competições off-road. Já participou 17 vezes do Rally dos Sertões, além de ter competido 3 vezes no Rally Dakar. Já com uma mão na taça do campeonato, Ricardinho Feltri e Ivo Maier venceram mais uma na ASX-RS Master. Eles vieram de excelentes resultados e a estratégia é continuar acelerando muito e chegar no fim do ano para comemorar mais um título. Com foco e determinação, o piloto Eder Benito e o navegador Fernando Abbe venceram na categoria ASX-RS. Na L200 Triton ER Master, Juliano Diner e Gunnar Duns vencem mais uma e se distanciam dos adversários. Segundo eles, a etapa foi muito difícil na navegação e o navegador respondeu por 200% da prova. A Albano Júnior e Breno Rezende foram os vencedores da L200 Triton ER e estão na briga pelo campeonato. Embalados pela vitória no Rally dos Sertões, Wagner Hong Kong e Joselito Júnior venceram na L200 Triton Sport RS e aumentaram a distância para os adversários, mas prometeram andar nas próximas etapas para ganhar do mesmo jeito. Ao todo, a Mitsubishi Cup tem 6 categorias. L200 Triton Sport R, L200 Triton ER, L200 Triton ER Master, ASX-RS, ASX-RS Master e a novíssima L200 Triton Sport RS. Os carros são preparados pela Mitsubishi Motors, única montadora na América Latina que tem uma linha de produção de veículos de corrida e estão disponíveis para venda para os pilotos e equipes com condições especiais. A próxima etapa da Mitsubishi Cup será inédita. A cidade de Americana, de São Paulo, recebe a prova pela primeira vez no dia 19 de outubro na fazenda Salto Grande. A cidade de Americana, de São Paulo, recebe a prova pela primeira vez no dia 19 de outubro na fazenda Salto Grande.